Eu vou botar pegado nessas mulheres Deixa agarrar, fazer o que elas quiserem Meu hobby é esse de cabaré, eu sou fã Se me der bola, vou fazer o tchan-tchan-tchan Se me der bola, vou fazer o tchan-tchan-tchan Eu vou botar pegado nessas mulheres Deixa agarrar, fazer o que elas quiserem Meu hobby é esse de cabaré, eu sou fã Se me der bola, vou fazer o tchan-tchan-tchan Se me der bola, vou fazer o tchan-tchan-tchan Mulher comigo é tratada com carinho Abraça, roxa e beijinho, na hora que ela quiser Um bom motel, um lugar sofisticado Comprei um carro encortado, que é pra não andar a pé Bebe cerveja, é de whisky gelado Dinheiro sou estragado, esqueço até do amanhã Se for preciso, leva ao salão de beleza Dou um dia de princesa, mas depois eu faço tchan-tchan-tchan Sendo bicha, foi mulher, eu faço tchan-tchan-tchan Tchan-tchan-tchan-tchan-tchan Sou de festa e cabaré e da mulher quero a maçã Mulher comigo é tratada com carinho Abraça, roxa e beijinho, na hora que ela quiser Um bom motel, um lugar sofisticado Comprei um carro encortado, que é pra não andar a pé Bebe cerveja, é de whisky gelado Dinheiro sou estragado, esqueço até do amanhã Se for preciso, leva ao salão de beleza Dou um dia de princesa, mas depois eu faço tchan-tchan Se for preciso, leva ao salão de beleza Dou um dia de princesa, mas depois eu faço tchan-tchan-tchan-tchan Tchan, 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 só descarto sendo bicha, foi mulher eu faço tchan Tchan, 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 só de festa é cabaré e da mulher quero a maçã Tchan, 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 só descarto sendo bicha, foi mulher eu faço tchan Tchan, 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 só de festa é cabaré e da mulher quero a maçã Oh, cigana vaqueira, paixão da minha vida Oh, sertaneja chamada Oh, cigana vaqueira, oh, vaqueira cigana Eu não sei se é da Bahia ou se é pernambucana Eu não sei se é de Sergipe ou se é alagoana Eu só sei que é uma vaqueira, essa vaqueira é cigana Com um vestido portado, cheio de cores bacanas Cheia de brinquipuceira, mas não é uma praciana Cheia de amor pra dar, eu posso até me casar Com essa vaqueira cigana Nunca pensei que na vida eu ficasse apaixonado Um amor tão verdadeiro é um cheiro perfumado O cupido me flechou e a cigana me laçou Me deixou todo amarrado Oh, cigana vaqueira, oh, vaqueira cigana Eu não sei se é da Bahia ou se é pernambucana Eu não sei se é de Sergipe ou se é alagoana Eu só sei que é uma vaqueira, essa vaqueira é cigana Quando acho que estou dormindo, estou sonhando acordado A cigana me amando, me deixando arrepiado Na cama ela faz com calma, sem entrega de corpo e alma Fico mais apaixonado O amor dessa cigana, virou uma festa de gado Meu coração de vaqueiro, agora foi premiado Não divido com ninguém, que agora eu tenho alguém Meu amor eternizado Oh, cigana vaqueira, oh, vaqueira cigana Eu não sei se é da Bahia ou se é pernambucana Eu não sei se é de Sergipe ou se é alagoana Eu só sei que é uma vaqueira, essa vaqueira é cigana Oh, cigana vaqueira, oh, vaqueira cigana Eu não sei se é da Bahia ou se é pernambucana Eu não sei se é de Sergipe ou se é alagoana Eu só sei que é uma vaqueira, essa vaqueira é cigana Oh, mundo sem porteira, eu sei essa cigana Não sou nada, essa paixão verdadeira Oh, vaqueiro Zé, te chama o vaqueiro do Neuzinho do Fausto Um quarto de milha pra cantar essa mais nóis Vem pra cá, caceteiro, vai duro Bota por canto, vaqueiro Vamos, Cis e Tizete Deixa comigo, vaqueiro Oh, morena Todo tempo eu me lembro É de dezembro a dezembro Tem festa de vaqueijada Oh, morena Todo tempo eu me lembro É de dezembro a dezembro Tem festa de vaqueijada Sou fazendeiro aqui no sul do país Sou nordestino, sou danada, sou raiz Corro boi na minha terra Visitando pé de serra Pra ver meu povo feliz Mulher, cavalo e gato Vem do tempo do meu voo O destino tem orgulho Tem paixão e tem amor Preservando as tradições Fazendo revelações Que vaqueijada tem valor Oh, morena Todo tempo eu me lembro É de dezembro a dezembro Tem festa de vaqueijada Oh, morena Todo tempo eu me lembro É de dezembro a dezembro Tem festa de vaqueijada O nordestino é que é pra trabalhador Vem pra São Paulo Para ser o vencedor E já correu dois no mato É a paisagem, é o retrato Do vaqueiro a boiador Grande São Paulo Capital do nordestino Sertanejo genuíno Assim disse o gozagão Nossa raça nordestina Tem na veia adrenalina Sangue quente do sertão Oh, morena Todo tempo eu me lembro É de dezembro a dezembro Tem festa de vaqueijada Oh, morena Todo tempo eu me lembro É de dezembro a dezembro Tem festa de vaqueijada Carne de pote De carneiro, poe assado Qualhada de leite puro Um cuscuz bem barrofado No dia a dia Faz parte dessa rotina Nossa greba nordestina Gosta do trofé do gado Estou cantando Essa canção é brejeira É forró, é toadeira É do povo do sertão É do jibão Do chapéu e da perneira É da lama, é da poeira É de toda essa nação Oh, morena Todo tempo eu me lembro É de dezembro a dezembro Tem festa de vaqueijada Oh, morena Todo tempo eu me lembro É de dezembro a dezembro Tem festa de vaqueijada Valeu, Zito e Zete Obrigado pelo convite, meus irmãos Oh, sertão que agradece A vaquerava do meu Brasil Bota toqueu pro raqueiro Oh, morena cheirosa Faz isso não, minha princesa Senão eu fico chorado demais Oh, paixão que dói bem Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro O cheio de mulher Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro O gostinho de filé Mulher querendo é bom demais Eu sinto o perfume dela Me lambuzo de batom Faço a mão em cima dela Ela quer, eu também quero Dou um beijo no rostinho Ela me dá seu amor Eu lhe dou o meu carinho Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro O cheirinho de mulher Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro O gostinho de filé Tu me deixa amarrado E me faz comer na mão É que só o amor é lindo Mulher domina até leão Eu já sou apaixonado Ela ainda dá um jeitinho Quando me pegar de jeito Eu fico todo molinho Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro O cheirinho de mulher Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro O gostinho de filé Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro O cheirinho de mulher Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro O gostinho de filé Eu sou um leão tomado Tô nas mãos dessa mulher Tô preso, tô amarrado Faz de mim o que quiser A mulher sempre domina Na hora que ela quiser Não conheço o homem bruto Nos braços de uma mulher Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro O cheirinho de mulher Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro O gostinho de filé Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro O cheirinho de mulher Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro O gostinho de filé Oh, moreno apaixonado, deixem já até fazer puff Porque mulher querendo é bom demais Ei, são forrazões e tizentos, reis da zaqueja Tá se acabando o patrimônio do sertão Ninguém vê mais um carro de boi cantando O meu sertão tá ficando diferente A cultura, a nossa gente, tá tudo desmoronando O meu sertão tá ficando diferente A cultura, a nossa gente, tá tudo desmoronando Não vejo mais uma juntade foi formada Aradudo e corta-terra, nem canga, nem corrião Não vejo mais um cantil de beber água Vou chorar as minhas mágoas, pendurei o meu facão Não vejo mais um cantil de beber água Vou chorar as minhas mágoas, pendurei o meu facão Na minha tenda tem um para de ferrão Tenho ainda o tamboeiro, o canzil e o tocão O velho carro ainda está bem conservado O eixo ficou calado, chega dói meu coração O velho carro ainda está bem conservado O eixo ficou calado, chega dói meu coração Tá esquecido o bororó que fiz coelho O juazeiro que na sombra do sertão Só quero um dia que o sertão seja lembrado Os carreiros amparados sem viver na solidão Só quero um dia que o sertão seja lembrado Os carreiros amparados sem viver na solidão Quero lembrar na toada cancioneira Na estrada, na poeira, que o carreiro é tradição Com quatro bois e o carreiro chefeando O carro de boi cantando, lenda viva do sertão Com quatro bois e o carreiro chefeando O carro de boi cantando, lenda viva do sertão Com quatro bois e o carreiro chefeando O carro de boi cantando, lenda viva do sertão Com quatro bois e o carreiro chefeando O carro de boi cantando, lenda viva do sertão O carro de boi cantando, lenda viva do sertão Com quatro bois e o carreiro chefeando Estou tentando esquecer essa menina Estou tentando esquecer quem tanto amei Faz algum tempo que eu já estou sozinho Fui desprezado por quem me apaixonei Estou tentando levar uma nova vida Vai ser difícil, mas vou ter que acostumar Não tem mais jeito, eu perdi essa menina Eu não sei como, mas vou ter que aceitar Menina Porque você não me ajuda a esquecer Menina A minha vida só depende de você Estou tentando esquecer você pra sempre Vou ver se tiro você do meu coração Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito De me livrar dessa maldita solidão Você menina é metade do meu corpo É meu desejo, minha vida e paixão Até na hora de dormir eu não te esqueço Se vou rezar você é minha oração Menina Porque você não me ajuda a esquecer Menina A minha vida só depende de você Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito Brigue comigo, me xingue, faça o que quiser Só não diga que vai deixar de ser minha mulher Que me bate um desespero, um andou no peito Ficou desastrado, não penso direito Até os meus versos ficam sem rimar Diga o que eu fiz errado Que eu vou dar um jeito Desmancha o conserto e faça o direito Só do cara me diga que vai me deixar Se você disser que acabou a nossa paixão Solta o meu cavalo, rasga o meu de pão Fujo do setão pra nunca mais voltar Quebro todos meus troféus, não sou mais campeão Com você de fora do meu coração Não sou mais vaqueiro, nem quero a boia Se você disser que acabou a nossa paixão Solta o meu cavalo, rasga o meu de pão Fujo do setão pra nunca mais voltar Quebro todos meus troféus, não sou mais campeão Com você de fora do meu coração Não sou mais vaqueiro, nem quero a boia Brigue comigo, me xingue, faça o que quiser Só não diga que vai deixar de ser minha mulher Que me bate o desespero, uma dor no peito Fico desastrado, não penso direito Até os meus versos ficam sem rimar Diga o que eu fiz errado Que eu vou dar um jeito Desmancha o conserto e faça o direito Só do cara me diga que vai me deixar Se você disser que acabou a nossa paixão Solta o meu cavalo, rasga o meu de pão Fujo do setão pra nunca mais voltar Quebro todos meus troféus, não sou mais campeão Com você de fora do meu coração Não sou mais vaqueiro, nem quero a boia Se você disser que acabou a nossa paixão Solta o meu cavalo, rasga o meu de pão Fujo do setão pra nunca mais voltar Quebro todos meus troféus, não sou mais campeão Com você de fora do meu coração Não sou mais vaqueiro, nem quero a boia Quebro todos meus troféus, não sou mais campeão Com você de fora do meu coração Não sou mais vaqueiro, nem quero a boia Com você de fora do meu coração No tempo que eu era moço Me apaixonei por Marcela Morena, linda, cheirosa Nunca vi igual a ela Tinha os cabelos lisos E quando dava um sorriso Deixava eu louco por ela Tinha os cabelos lisos E quando dava um sorriso Deixava eu louco por ela Olha aí Minha vida mudou muito Por causa dessa donzela Eu me orgulho em dizer Que sou amarrado nela Sinto bastante alegria Em saber que algum dia Irei ter o amor dela Sinto bastante alegria Em saber que algum dia Irei ter o amor dela Olha aí Na hora que ela passa E começa a olhar pra mim Sinto no seu lindo rosto Que ela ainda gosta de mim Mas se ela não me quiser Em Deus eu não vou ter fé Talvez seja o meu fim Mas se ela não me quiser Em Deus eu não vou ter fé Talvez seja o meu fim Olha aí Quando vejo aquela gata Não consigo resistir Vendo ela de shortinho Passo a noite sem dormir Pensando em seu lindo corpo Acho que vou ficar louco Acho que vou ficar louco Com ela longe de mim Pensando em seu lindo corpo Acho que vou ficar louco Com ela longe de mim Olha aí No dia que eu consegui Ser o namorado dela Vou lhe dar muito carinho E me dedicar a ela Lhe chamar de meu amor Pedir a nosso senhor Nunca perder minha Marcela Lhe chamar de meu amor Pedir a nosso senhor Nunca perder minha Marcela Olha aí Essa menina eu vou ganhar seu coração Não me diga não De mim não se esconda Tu tá doidinha pra cair na minha Pra curtir a minha Pra entrar na minha onda Essa menina eu vou ganhar seu coração Não me diga não De mim não se esconda Tu tá doidinha pra cair na minha Pra curtir a minha Pra curtir a minha Pra entrar na minha onda Quando eu vejo você fica olhando Quando eu vejo você fica olhando Tá me desejando Ou algo quer falar Cheguei pra cá Vamos nos conhecer Vou matar seu prazer E você vai gostar Quando eu vejo você fica olhando Tá me desejando Ou algo quer falar Cheguei pra cá Vamos nos conhecer Vou matar seu prazer E você vai gostar Essa menina eu vou ganhar seu coração Não me diga não De mim não se esconda Tu tá doidinha pra cair na minha Pra curtir a minha Pra entrar na minha onda Essa menina eu vou ganhar seu coração Não me diga não De mim não se esconda Tu tá doidinha pra cair na minha Pra curtir a minha Pra entrar na minha onda Como é gostoso sentir o prazer Eu quero você Vamos nos amar Vamos transar Fazer amor gostoso Não é perigoso A gente se amarrar Como é gostoso Sentir o prazer Eu quero você Vamos nos amar Vamos transar Fazer amor gostoso Não é perigoso A gente se amarrar Essa menina eu vou ganhar seu coração Não me diga não De mim não se esconda Tu tá doidinha pra cair na minha Pra curtir a minha Pra entrar na minha onda Essa menina eu vou ganhar seu coração Não me diga não De mim não se esconda Tu tá doidinha pra cair na minha Pra curtir a minha Pra entrar na minha onda E essa eu quero oferecer com muito carinho Para os meus conterrâneos e carneiros Minha terra natal, lá na minha querida lagoas Vou voltar pra minha terra pra ver o meu pé de serra Ver a ovelha que ferra a barrada no chiqueio Beber água de barreiro, comer puxada de bode Dançar forró e pagode nas festas dos fazendeiros Ai minha terra Vou ouvir meus quebradores, cantar poemas e amores Amenizar minhas dores nas belezas do sertão Montar no meu alazão, participar dos festejos Dos meus irmãos sertanejos, lá da nossa região Ai minha terra Não posso ficar distante do açude da vazante No pé de capim galã de doceira de canapu No pé de mandacaru, do espinho e da roseira Na rosa branca que cheira com perfume de tabu Ai minha terra Pretendo ter meus vaqueiros, cantadores, violeiros Os boêmios seresteiros, nascidos no meu lugar Ouvir vaqueiro a boiar com a voz melodiosa É a coisa mais gostosa que chega a emocionar Ai minha terra Vou ver as festas juninas, as luzes de lamparinas Humor nos pés de pastinas, muitas galinhas ciscando As penas se balançando lá pelos oitois das casas Fazendo barrocas rasas e a poeira levantando Ai minha terra Vou pro meu pé de parede Vou dormir na minha rede Onde a gente mata a sede Com água de cacimbão Visitar meu chapadão Passar por onde eu passei Andar por onde eu andei Descalço de pés no chão Ai minha terra Não posso ficar ausente Para não ficar doente Que o meu coração sente Saudade dos carrascais Das estradas carroçais Da luta cotidiana E dos finais de semana Nos forrós e festivais Ai minha terra Meus queridos fazendeiros Estimados goiadeiros Poetas e violeiros Com quem eu fiz amizade Por sinal de lealdade Essa distância sem serra Vou voltar pra minha terra Pra não morrer de saudade Por sinal de lealdade Essa distância sem serra Vou voltar pra minha terra Pra não morrer de saudade Ai minha terra Ai minha terra O raqueirão apaixonado Vai pro boteco Bebê até cair Meta o chifre no bar E cava o buraco no chão A paixão chonada Sou um vaqueiro da massa Mas a minha vida embaça Porque eu quero essa dama Oh mulher se tu me amas Porque você não me abraça Uma paixão que não passa Oh mulher que me pirraça Não se acaba esse drama Oh mulher se tu me amas Porque você não me abraça Estou sofrendo ameaça Da mulher que me faz graça Mas não me leva pra cama Oh mulher se tu me amas Porque você não me abraça Mulher você me desgraça Me faz cair na cachaça É a musa da vaqueirama Oh mulher se tu me amas Porque você não me abraça Se me encontro na praça Você joga um beijo e passa Cheia de beleza e fama Oh mulher se tu me amas Porque você não me abraça Sou um beão da quisaça Mas me pago um mil na taça Red Bull, Whisky e Brahma Oh mulher se tu me amas Porque você não me abraça Mulher tu és uma graça Quero que você me faça Pelo menos um programa Oh mulher se tu me amas Porque você não me abraça Oh mulher se tu me amas Porque você não me abraça Oh mulher se tu me amas O vaqueira é uma vazada, Mendocinha, aí em Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, ajuda o gado e deixa a casca voar Hoje eu vou pra vaquejada, vou cair lá na bagaça, eu não quero nem saber, pode o gado pra descer, eu quero é beber cachaça Saí de casa correndo que a mulher tá intrigada, veio em cima de mim e me deu uma chicotada Esse meu rabo de saia me disse vá pra cantar e a corraiva é desaforada Ela tá acelerada, eu não tiro a razão dela, sou um cabra presenteiro, mas morro de amor por ela Ela está no seu direito, bata em mim que eu aceito, mas eu não vivo sem ela Hoje eu vou pra vaquejada, vou cair lá na bagaça, eu não quero nem saber, pode o gado pra descer, eu quero é beber cachaça Eu tô voltando pra casa, eu quero chegar mais cedo, a mulher vai me bater, eu não guardo esse segredo Sou vaqueiro apaixonado, emprego o mato fechado, mas da mulher tenho medo O homem pode ser machão, pode ser o que quiser, ele pode ser juiz, delegado ou coronel, ele pode ser prefeito, pode ser o mais direito, mas tem medo da mulher Hoje eu vou pra vaquejada, vou cair lá na bagaça, eu não quero nem saber, pode o gado pra descer, eu quero é beber cachaça Pode ser um fazendeiro, deputado ou industrial, mas se a mulher for valente, em casa ela quebra o pau Estou dando esse aviso, amenace quem tem juízo, mas não queira ser um tal Mulher valente é um bicho, pode ser bonito ou feia, eu não quero disputar, que posso cair na peia A lei maria da peia, é só digitar a senha, que o macho vai pra cadeia Hoje eu vou pra vaquejada, vou cair lá na bagaça, eu não quero nem saber, pode o gado pra descer, eu quero é beber cachaça Hoje eu vou pra vaquejada, vou cair lá na bagaça, eu não quero nem saber, pode o gado pra descer, eu quero é beber cachaça Adeus querida, vou partir nesse momento, vou partir apaixonado com você no pensamento Vim aqui me despedir, cantando pra não chorar, sei que agora já tem outro que ocupa o meu lugar Quem ganhou seu coração, eu deixo meus parabéns, pois eu sei que não resisto ver você com outro alguém E eu já vou embora, muito triste a minha voz, só lembrando aquela noite das saudades entre nós Peço a Deus que me proteja, e por outro seja amada, você segue o seu caminho, que eu sigo a minha estrada Se um dia ser um novo amor, pra sempre lhe esquecer, me escreva logo gente, que eu volto pra você Adeus querida, vou partir nesse momento, vou partir apaixonado com você no pensamento Vim aqui me despedir, cantando pra não chorar, sei que agora já tem outro que ocupa o meu lugar Mulher porque foi embora, meu bem isso não se faz Você partiu sorrindo, me destruindo, quem ama sofre demais Mulher porque foi embora, foi sem motivo e sem briga Se foi que fique por lá, que eu só vou gostar de amor de rapariga Hoje eu saio pra farrear, eu vou dormir no cabaré Minha mulher me deixou, minha mulher me deixou, me trocou por um qualquer Vou meter a cara na cachaça, vou ficar de porra e na bebida Hoje eu não volto pra casa, eu vou atrás com a rapariga Mulher porque foi embora, meu bem isso não se faz Você partiu sorrindo, me destruindo, quem ama sofre demais Mulher porque foi embora, foi sem motivo e sem briga Se foi que fique por lá, eu só vou gostar de amor de rapariga A gente era feliz, entre nós dois era assim Tudo era transparente, jamais pensava no fim Te dei vida de princesa, dinheiro, amor e carinho Você me trocou por outro, eu só não vou ficar sozinho Mulher porque foi embora, meu bem isso não se faz Você partiu sorrindo, me destruindo, quem ama sofre demais Mulher porque foi embora, foi sem motivo e sem briga Se foi que fique por lá, que eu só vou gostar de amor de rapariga Tô sofrendo de saudade, de angústia e solidão Sei que você me enganava, ô mulher sem coração Eu já estou decidindo, tenho quem me conformar O amor de rapariga, é quem vai me consolar Mulher porque foi embora, meu bem isso não se faz Você partiu sorrindo, me destruindo, quem ama sofre demais Mulher porque foi embora, foi sem motivo e sem briga Se foi que fique por lá, se foi que fique por lá, que eu só vou gostar de amor de rapariga Mulher porque foi embora, meu bem isso não se faz Você partiu sorrindo, me destruindo, quem ama sofre demais Mulher porque foi embora, foi sem motivo e sem briga Se foi que fique por lá, que eu só vou gostar de amor de rapariga Se foi que fique por lá, que eu só vou gostar de amor de rapariga Mulher porque foi que fique por lá, que eu só vou gostar de amor de rapariga Está enganada, eu não vou fazer Se o meu coração balançar no peito e chamar por você Vai ser uma parada, sei que vou sofrer Eu não entrego os pontos, nem que eu fique tonto a campalear Se eu ter você comigo, paixão é um perigo, posso machucar Eu tô falando sério e não tem mistério Se o amor existe, vou te reconquistar Eu tô falando sério e não tem mistério Se o amor existe, vou te reconquistar Não vou deixar que outro beije sua boca como eu beijava Não vou deixar que outro tire sua roupa como eu tirava Não vou deixar que outro doque nesse corpo que ainda é meu E nunca se esqueça, dos pés a cabeça Eu também sou seu Eu não entrego os pontos, nem que eu fique tonto a campalear Sem ter você comigo, paixão é um perigo, posso machucar Eu tô falando sério e não tem mistério Se o amor existe, vou te reconquistar Eu tô falando sério e não tem mistério Se o amor existe, vou te reconquistar Não vou deixar que outro beije sua boca como eu beijava Não vou deixar que outro tire sua roupa como eu tirava Não vou deixar que outro doque nesse corpo que ainda é meu E nunca se esqueça, dos pés a cabeça Eu também sou seu E nunca se esqueça, dos pés a cabeça Eu também sou seu Eu também sou seu E nunca se esqueça, dos pés a cabeça Eu também sou seu Eu também sou seu Volte, volte meu amor Meu amor Telefone, liga o sim E vê se você não vivo Mas também não tem motivo De você viver sem mim E vê se você não vivo Mas também não tem motivo De você viver sem mim Que vontade de te ver Meu amor como seria Quem mais amo foi embora Aí meu coração chora Vendo a cama vazia Estou sofrendo demais Que saudade de você Os meus olhos tão chorando O meu peito só luçando Eu não posso é te perder Ela partiu, foi embora Foi pra nunca mais me ver Ansiedade me matando Sua foto fica olhando Eu quero abraçar você Eu quero abraçar você Oh meu Deus como eu queria Só quero encontrar com ela Sem esse amor não consigo Eu confesso meu amigo Eu não sei viver sem ela Volte, volte meu amor Telefone, liga o sim Viver sem você não vivo Viver sem você não vivo Mas também não tem motivo De você viver sem mim Viver sem você não vivo Mas também não tem motivo De você viver sem mim A espada do desprezo Gravou no meu coração Tô pagando alto preço Tô pagando alto preço Meu amor eu não mereço Viver nessa solidão Seus carinhos me fascinam Seu amor é verdadeiro Você é a mulher Você é a mulher que amo É com você que eu chamo Vem cuida do desprezo Viver sem você não vivo Viver sem você não vivo Mas também não tem motivo De você viver sem mim Música Ré Jane, eu te amo tanto Que por você estou vivendo Não queira saber, Ré Jane O quanto eu estou sofrendo Que a dor que o meu peito sente Só Deus do céu tá sabendo Música Por você me apaixonei Fiquei louco de paixão Ré Jane, se tu soubesse Como está meu coração Permitir as que eu beijasse Na palma da sua mão Um amor apaixonado Quando não mata, emagrece Hoje tu passas por mim Finge que não me conhece Deixa-se de me amar Pra amar quem não merece Música Hoje tu me desprezou Machucou meu coração Ré Jane, não faça assim Não me mate de paixão Fazendo assim tu me deixa Nas garras da solidão Eu vou lhe pedir, Ré Jane Pra nós voltar novamente És o amor que amo tanto Que Deus me deu de presente Só Deus do céu tá sabendo A dor que o meu peito sente Vou terminar a canção Assino um R1V Ré Jane, volte pra mim Que eu volto pra você Se tu não voltar, Ré Jane De paixão eu vou morrer Se tu não voltar, Ré Jane De paixão eu vou morrer Oh, paixão de Ré Jane Faz isso não, morena Que eu morro no coração Música 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 Tu acorda meio dia Come e bebe do melhor E o sertanejo tá na roça Antes de nascer o sol Depois de dançar forró E chega de madrugada O sertanejo do roçado Crendo que o verbo é bom Tu acorda meio dia Come e bebe do melhor E o sertanejo tá na roça Antes de nascer o sol Depois de dançar forró E chega de madrugada O sertanejo do roçado Crendo que o verbo é bom Tem roupa, tem calçado Tem carro pra passear E das custas de papai Tem dinheiro pra gastar Tem farra, mulher bonita Churrasco, pinga e cerveja De festa em festa, festeja Não tem de que reclamar Coitado do sertanejo Levanta de manhãzinha Sai pra roça sem café Leva um peixe com farinha O transporte é o carro de boi A música é o canto do eixo E o espingarda de fecho Serve pra matar a ruinha Tu acorda meio dia Come e bebe do melhor E o sertanejo tá na roça Antes de nascer o sol Depois de dançar forró Tu chega de madrugada O sertanejo do roçado Crendo que o verbo é bom Tu acorda meio dia Come e bebe do melhor E o sertanejo tá na roça Antes de nascer o sol Depois de dançar forró Tu chega de madrugada O sertanejo do roçado Crendo que o verbo é bom Tu acorda meio dia Come e bebe do melhor E o sertanejo tá na roça Antes de nascer o sol Depois de dançar forró Tu chega de madrugada O sertanejo do roçado Crendo que o verbo é bom Filho, eu sou sertanejo Pois é que tudo aprovou Como um peixe com farinha Um ponto de abamazou Fiz caieira de cartão Cortei que foi-se machado Morei no pé do cerrado Me criei pouco pagou Meu filhote, por favor Venha do seu coroa Trate de economizar E deixe de gastar a toa Esse arranjo é o que fazer Trate de empossar as mãos Vou corto tua mesada E te mando pro sertão Tu acorda meio dia Come e bebe do melhor E o sertanejo tá na roça Antes de nascer o sol Depois de dançar forró Tu chega de madrugada O sertanejo do roçado Crendo que o verbo é bom Tu acorda meio dia Come e bebe do melhor E o sertanejo tá na roça Antes de nascer o sol Depois de dançar forró Tu chega de madrugada O sertanejo do roçado Crendo que o verbo é bom Oh, sertanejada aqui quem bota furando é nós A cuia que abre a chagrã Ei, 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 ei Nós somos cationeiros Ei, ei, ei O dueto dos vagueios Ei, ei, ei Ei, nós somos cancioneiros Ei, 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 o dueto dos vaqueiros O forró de Zipzete é uma grande parceria Cantando pra os vaqueiros no peço da poesia Espalhando alegria do nordeste brasileiro Os poetas forrozeiros dando conta do recado Tá testado e aprovado o dueto dos vaqueiros Ei, 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 nós somos cancioneiros Ei, 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 o dueto dos vaqueiros Ei, 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 nós somos cancioneiros Ei, 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 o dueto dos vaqueiros Ei, 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 nós somos cancioneiros Ei, 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 o dueto dos vaqueiros No repente e na toada, no abobe e na canção Tocando o forró pesado, preservando a tradição Com choque, marcha e baião E o batidão vaneiro Alegrando os fazendeiros, alegrando os fazendeiros Tá todo mundo animado Tá testado e aprovado o dueto dos vaqueiros Ei, 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 nós somos cancioneiros Ei, 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 o dueto dos vaqueiros Ei, 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 nós somos cancioneiros Ei, 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 o dueto dos vaqueiros 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 O dueto dos vaqueiros